E olha quem já tá aqui pra conversar com a gente, Gilberto, uma ótima noite pra você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade pra falar com a gente. Opa, boa noite. Gilberto, vamos lá. Eu vi o seu carro, não tive a sorte ainda de chamar o seu veículo pelo aplicativo. Eu queria saber como que começou essa história. Era pra amplificar mesmo ali os ganhos durante as corridas? Isso, isso. Dá uma melhorada aí, né? O concursivo tava subindo demais aí. E dá uma melhorada aí no ganho aí também. Gilberto, me conta uma coisa. Quando o pessoal entra no seu carro e percebe que tem quase um mini-mercadinho, qual que é a reação? O pessoal costuma ficar surpreso porque tem cardápio também. Tem cardápio. Olha, o pessoal tá muito pacto. Pra ser sincero com você, o usuário que pega a Ubi todos os dias, pega aplicativo aí, ele vê a diferença, né? Ele fala, é você mesmo. Eu digo, é, é. Você chamou, começa o nome. Ele fica em dúvida ainda, entendeu? E melhorou o faturamento? Você percebeu diferença de fato? Dá pra combinar os dois bem? Dá, dá. Dá uma melhorada aí, legal. Bacana aí. O pessoal, o pessoal consome. Realmente é aquilo que eu falei, né? O pessoal tá no trânsito aí, tá na correria aí. E às vezes, muitas vezes falava, puxa moço, tô com muita fome. Eu via muito isso dentro do carro. Eu falei, não, vou ter que bolar alguma coisa aí pra ajudar aí no ganho. A gente viu que a balinha é free, é grátis. Aquela balinha ali, o pessoal ganha de cortesia, é isso? E essas balinhas são todas cortesia, né? Porque entra muito criança aí, aí eu deixo... Ah, cortou o sinal do Gilberto. Vamos tentar restabelecer. Será que dá tempo ainda? Estamos quase no finalzinho do jornal, a gente tá tentando restabelecer. E eu quero saber justamente qual a reação das crianças, porque as balinhas, elas são cortesia. E o resto ali tá no cardápio, como o Gilberto tá falando pra gente. Era uma alternativa pra conseguir juntar o ganho da corrida. Automaticamente, o pessoal comprando, senta ali com muita fome. Dá uma olhada, uma vistoriada no cardápio dele. Eu quero até saber se a gente conseguiu restabelecer a conexão com ele, em relação a uma situação. Voltou? Gilberto, tá me ouvindo de novo? Deu uma... A gente congelou a sua imagem, mas voltamos. Você tava contando que a balinha é grátis, mas a criançada também deve ficar ali numa vontade danada pros pais, olhando o salgadinho, uma reação daquelas, né? Nossa, é... É uma bênção. Entrou aí dentro aí, a criançada então, se tá levando pro hospital, rapidinho, secura aí dentro aí. Já fica falando, ia chupar bala e fica uma alegria total. Eu vi também que tinha matinha de cerveja ali. Como que é essa saída? O pessoal voltando da balada, então indo, já pede pra você. Ainda tem? Era cerveja mesmo, aquilo que eu vi ali? Era cerveja? Cerveja, tem cerveja aí. Tem cinco tipos de cerveja aí. E o pessoal vem, e o pessoal toma aí na... As saideiras, eles fazem comigo. As saideiras, aí vem o carro aí. O pessoal tá querendo saber aqui se alguma vez, alguma blitz te parou, teve alguma reação inusitada, falando... Mas você tá vendendo tudo ao mesmo tempo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, já aconteceu. Ali em Jardim, já a polícia parou a blitz. Aí falou, não, cara, não é possível. Você deve ter tomado a boa latrinha. Eu falei, não, prometo. Vamos fazer o teste. E fez uma fome. Eu agradeço muito, Gilberto. O tempo é disponibilidade pra vir aqui conversar com a gente. Espero que bombe aí as chamadas pelo aplicativo e você continue circulando pela cidade e também com muita segurança, que é o mais importante. Uma ótima noite pra você e uma boa rotina aí no trabalho. Até mais. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço aí o aula de falar com vocês. Até.